Pô, uma preparação, tipo, com exercícios, né, cara? Que eu não sabia que eles iriam ter feito depois, na hora da filmagem. Dá um exemplo de um exercício. Pô, tipo assim, do andar, sabe? Da respiração. Como tinha muita cena de sexo, então tinha que trabalhar a respiração. Porque não vai se falar... O sexo... Exatamente. Ele vem pela... Merda. Merda. Merda.